O trem de ferro O trem de ferro Quando sai de Pernambuco Vai fazendo xique-xique Até chegar no Ceará Rebola, bola Você descenda e dá Você descenda na bola Mas na bola você não dá Rebola, vai Rebola, mãe Rebola, filha Eu também sou da família Também quero rebolar O trem de ferro Quando sai de Pernambuco Vai fazendo xique-xique Até chegar no Ceará O trem de ferro Quando sai de Pernambuco Vai fazendo xique-xique Até chegar no Ceará O trem de ferro Quando sai de Pernambuco Vai fazendo xique-xique Até chegar no Ceará O trem de ferro Quando sai de Pernambuco Vai fazendo xique-xique Até chegar no Ceará O trem de ferro Quando sai de Pernambuco Vai fazendo xique-xique Até chegar no Ceará O trem de ferro Quando sai de Pernambuco Vai fazendo xique-xique Até chegar no Ceará O trem de ferro Quando sai de Pernambuco Vai fazendo xique-xique Até chegar no Ceará O trem de ferro Quando sai de Pernambuco Vai fazendo xique-xique Até chegar no Ceará O trem de ferro Quando sai de Pernambuco Vai fazendo xique-xique Obrigado.